A Zenaide, ela é originária do Ceará, mas ela está aqui no interior de São Paulo e eu esqueci o local. Zenaide, desculpa, ela é uma das nossas madrinhas, junto com o esposo dela, o Davi, mas ela participou aqui com a gente no volume 2, com a poesia Catarina. Minha doce Catarina, tão linda e tão singela, minha neta querida, linda como uma pérola, como uma verdadeira pérola, traz uma simplicidade e delicadeza, preciosidade está em ti, minha neta querida. Teus olhos, como um par de amêndoas, me revelam tua grandeza, que me traz felicidades. Minha linda menina, te amo com toda a minha força, um amor forte e profundo, que não dá para descrever. Só quero vê-la crescer, te amando, te amando, te amando, eternamente. Vovó Zena Vovó Zena